Amanheci sozinho Na cama um vazio Meu coração que se foi Sem dizer se voltava depois Sofrimento meu Não vou aguentar Se a mulher que eu nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Todos amamos muito Dia e noite ações O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento no fundo Só um acordado segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo amor sem resposta Mas não desliga e escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir E você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é que me faz crescer E me trago com minha alma pra você Sempre depois das brigas Nós os amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sentimento no fundo Um sentimento profundo Só um acordado segundo que você vai ligar Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir E você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor é que me faz crescer E me trago com minha alma pra você E você é meu desejo de viver Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir